No pregão, se você quiser entrar com recurso, é obrigatório, obrigatório que você esteja presente na sessão. Se for presencial, tem que estar lá, credenciado, e se for eletrônico, tem que estar online ali, né, logado, conectado. Porque você vai ter que manifestar de forma imediata e motivada. Perdeu essa oportunidade, não poderá entrar com recurso, tá? E se for modalidade da lei 8666, você não precisa estar presente. Se você estiver ausente da sessão, deixou o protocolo lá, deixou os envelopes, não participou da sessão, ou deu uma dor de barriga, saiu no meio. Nessas, quando falta um licitante, porque ele vai faltar e não vai poder assinar o termo de renúncia. Então, nesse caso, o órgão é obrigado a suspender a sessão e marcar uma nova data para continuar os trabalhos, abrindo a etapa recursal, como a gente viu na aula das modalidades clássicas, tá? E, nesse caso aqui, como a gente viu também, se tiver todos os licitantes que estão presentes, e alguém não quiser assinar o termo de renúncia, eu tenho que abrir a etapa recursal, mas todos estando presentes, eles já saem intimados e já vai começar a contar o prazo recursal.